Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal do Adriano Guimarães, aqui o Tio Cheiroso que vos fala. E no vídeo de hoje nós vamos falar certamente de um dos melhores perfumes que a Tera Cosméticos já lançou em toda a sua carreira. Perfume surpreendente, com bom desempenho e, olha, uma fragrância diferenciada. É difícil a gente ver contra tipos de Loewe. E eis que a Tera resolveu arriscar e arriscou muito bem lançando o Hallow ou Halon. Inspirado no solo Loewe Mercurio, Flanque Mercurio, de uma linha que é muito agradável e muito apreciada pela comunidade das fragrâncias. O interessante desse perfume eu vou contar mais adiante e eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Não percam um segundo que a resenha não está demais. E antes de começar, deixe o like que é muito importante, ajude o YouTube sempre a recomendar novos e novos vídeos para vocês. E também se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos, para vocês ajudarem aqui o Xuxiroso a chegar nos 100 mil, ganhar aquela plaquinha bonita e colocar aqui na parede. E finalmente, né? Alegria em estar completa nesse canal, né? Depois de tantos anos de luta, conto com o help de vocês, tá bom? Indique o canal para as pessoas e vamos lá, vamos para a luta. Gente, esse perfume tem um detalhe muito curioso. O solo Loewe, ele tende a ser um perfume com notas frescas, mas com algum desafio a mais ali. Todos eles têm essas combinações, todos os Flanques, inclusive o tradicional. E no Mercurio não é diferente. Ele mistura uma estrutura inicial de perfumes frescos e aromáticos com uma base oriental. Curioso, né? Com especiarias, notas quentes, doces. Então, o perfume fica ali uma mistura muito louca. E ele pode ser usado perfeitamente de dia, como também pode ser usado de noite. Desde que não sejam dias extremamente ensolarados, porque aí pode desandar um pouquinho. Vai depender muito do seu estilo, se você frequenta lugares com ar-condicionado, seu carro, escritório. Mas ele tem uma boa presença. Vamos conhecer. Primeiro, a Tera Cosméticos diz, de acordo com o fabricante também, que ainda assim ele é um perfume aromático. Então, ele é um pouco mais versátil, tá? E ele abre com folhas de figo, lavanda e gerânio. Perfume fresco e aromático. No copo ele tem flor de laranjeira e mandarina. Frutas e uma flor muito costumeira na perfumaria masculina e feminina, com cheiro meio geladinho. Delícia. E na base ele tem tabaco, alcaçuz, mel, âmbar, cardamomo e almíscar. É, rapazes, moças, ladies, estamos aí diante de uma fragrância maluca. E a gente percebe exatamente isso quando a gente acaba de passar. Ele tem uma abertura extremamente interessante. Nossa! Cara, ele mistura... Não, então tá na minha boca. Uhul! Ele mistura realmente essas nuances de um perfume aromático pro dia a dia com algo oriental que faz a gente ter aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa vida, que perfume é esse? Um dado momento você pode achar até que ele é muito comum, porque você já sentiu vários perfumes aromáticos. Mas na hora que você se entrega a primeira porrifada de fato, quando você espera ela sentar e evaporar o álcool, aí você percebe que o perfume é diferente. Se, caso você já conheça os flancas da linha Solo Loeve, principalmente o original, vai lembrar do original muito rapidamente. Tá? A abertura é parecida, só que você tem ali um acorde de alcaçuz que ele começa se manifestando já no começo. E também o cardamom. O cardamom, embora esteja na base do perfume, ele pode ser um pouco mais volátil, ele acaba aparecendo no começo. E isso deixa ele com uma cara de Solo Loeve... adocicado. Um Solo Loeve spicy, né? Digamos assim. Tem especiais e um licor ali do alcaçuz, ok? Só que depois ele evolui. E, cara, essa evolução dele, ela é simplesmente fantástica. Não dá vontade de você parar de cheirar o perfume na sua pele. É uma coisa impressionante. Você fica lá... Cara, é loucura. E pra todo mundo que eu mostrei esse perfume aqui, as manifestações foram muito parecidas com a minha. Achei que fosse só eu. E, olha, foi um sucesso estrondoso. Eu não imaginava que Solo Loeve Mercúrio fosse um perfume tão bom assim. E também não imaginava que a Terra fosse lançar um duplo de Loeve tão cedo. Lançou o dele com o Halo Halo e fez isso de maneira magistral. Detalhe, ele tem uma fixação muito boa e projeta muito bem também. Tanto é que na sua evolução, essa estrutura aromática, ela vai se perdendo um pouco pra trazer esse calor da base do perfume. Mas esse calor não é intenso. Entretanto, você pode usar até mesmo no frio. Pode usar na chuva. Pode usar com uma roupa mais comportada, mais alinhada. Como também pode usar num low-key de trabalho. Usar aí uma camiseta como eu tô agora. Por que não? Cara, é incrível. Agora, só um detalhe. Com relação à faixa etária, eu acho esse perfume aqui... Na minha opinião, tá, gente? Minha avaliação, todos os testes que eu fiz. Perfume para pessoas acima de 29, 30 anos. Tá, ele tem uma certa maturidade. Não é um perfume senhorio. Mas ele não é um perfume baladeiro jovial. Dá pra usar em balada? Dá. Mas não é um baladeiro da molecada. Tipo, apesar dele ter um caminho indo pro lado do 22V Black. 22V Black, ele tem um toque mais jovial pelas frutas, diferente aqui do Sololoeve Hallow. Tá? Perdão, do Sololoeve Mercúrio com o Hallow. Nossa, me perdi tudo aqui. Mas que a fragrância é boa, isso é indiscutível. E, gente, o preço que a Terra cobra é maravilhoso também. Tem de 15, tem de 30... Perdão, tem de 15, tem de 50, tem de 100 ml. Ou seja, se quiser conhecer o perfume sem arriscar muito, compra de 15. Se você não gosta de frascos decantes pequenos e quer um perfume pra você usar ali e depois ver qual é que é, 50. E se você que já é aventureiro já conhece a fragrância, 100. Ou se você não gosta de frascos pequenos. O de 100 dele está 154,90 no site da Terra. E, olha, entrega um trabalho muito bom, galera. O figo dele, apesar de estar na pirâmide olfativa, ele se manifesta muito mais no começo. Então, ele tem uma estrutura bem legal, gente. Até porque a base dele tem muita coisa. Tabaco, alcaçuz, mel, âmbar, cadarmon e almíscar. Você vai perceber que ele fica mais ambarado e fica com uma almíscar, mas pra ter uma duração na pele e pra falar que ele é um aromático. Mas o âmbar, ele se manifesta muito mais, até porque ele tem essas notas especiadas e a resina do âmbar, né? Ele se manifesta bem mais. Apesar de que eu sinto, eu, Adriano, sinto aquele sintético Amber Rouge que está muito em moda em alguns perfumes tipo Stronger With You, Bad Boy, essa linha toda, né? E é o mesmo âmbar que eu encontrei aqui no High Low, ok? Galera, que perfume. Que perfume bom. A Terra acertou demais. É o melhor lançamento de 2022, como também é um dos melhores contatipos que a Terra já fez até hoje. Perfume pra homens que sabem o que querem, que procuram um perfume diferenciado, mas que não seja esquisito, tá? Que tenha, assim, uma certa agradabilidade, que seja fácil. Perfume fácil de usar. É ele. Só não recomendo, claro, pra pessoas muito novinhas, né? 20 anos de idade, 18 anos, 23. Não sei, acho que não fica bem, não. Pode ser que você seja uma exceção. Se estiver me assistindo agora. Mas eu acho ele um perfume aí na casa dos trintão. Acho que vai melhor. Combina melhor. Até pelo estilo de vida que as pessoas levam, né? Ele pede um... Ele passa uma classe, uma imponência, assim, que é difícil um molecote de 18, 20 anos ter, né? Geralmente tá muito novo. Tá começando a vida adulta agora. Apesar de ter muitas pessoas já que já são outliers, né? Já ganham uma bela de uma grana. Mesmo com tão pouca idade. Mas são exceções, né? Uma pena que são exceções. Poderia ser uma boa das pessoas, né? E eu gosto disso. Gente, então, pelo que eu tô vendo aqui, aromático, tá num bom preço e a Terra sabe do que faz. Ele é um aromático que é marcante. Ele tem um bom desempenho em tudo e tem um bom preço também. Se você conhece o Sololoevo Mercúrio, já foi em algumas lojas físicas, inclusive a Sephora tem, e viu que o preço dele é impraticável, passa o Sololoevo Mercúrio num braço, depois experimenta o Halo no outro, depois me conta aqui, tá? Fixação muito boa, projeção muito boa, fragrância ímpar, super diferenciada e com certeza eu recomendo. Fácil de agradar, até mesmo caso você queira fazer compras no escuro, tá bom? É fácil, bem fácil. Um aromático que não tem muito segredo, a base dele é adocicado um pouquinho, mas ele é um adocicado bem tolerável, não é enjoativo, graças a Deus. Gente, agora eu quero saber de vocês aqui. Já conheceram o Halo? Se sim, deixe seu feedback, é muito importante. Caso ainda não conheçam, o link tá aqui na descrição do vídeo e a oportunidade está aí na sua porta. No mais é isso, me despeço por aqui e agradeço desde a participação de todos e todas vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tchau, tchau.